Bom dia, boa tarde, boa noite abelhudos do canal, tudo na paz aí com vocês? Aqui quem tá falando é o apicultor Leandro Pet, sejam todos bem-vindos ao canal! E aí ó Leandro, olha lá, olha aí abelhudos, morar, o que que nós veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos resgatar, não dá as costas pra ela hein, tamo aqui ó, no chalé Oliveira Parado, no nosso famoso amigo canalha, vamos fazer mais um resgate aqui né Fumaça? Você tá de amizade com o Negão aí né? O Negão tá agradando ele aqui, o que eu não mordei, olha lá, o muro tá enrolando Foi dar carinho agora, aguenta E o canalha tá vindo lá ó, com o trator pra levar os apetrechos pra nós fazer o resgate O Paulão tá lá, foi buscar o machado pra nós Opa, ó a negona, é esperto Pra apresentar o canalha né, ninguém conhece você né? Vamos lá tirar mais uma abelha pra você? Vamos lá, mais uma vez pro Fred É isso aí, vamos lá, o canalha vai dar uma carona pra nós Fred, vamos, vamos Fred É, apicultores em ação, mais uma vez Ai, ai, ó lá, ó, ó o Fred, ele bem lindo Estamos aqui ó, de pé na patroa lá, homem Terceiro resgate de hoje Nós lá no sítio do Maurício, que é vizinho aqui E agora no sítio do nosso amigo canalha Parece que o Moura tá com medo Oi Aí, aí o cara fala que ser apicultor é gostoso Só tem uma coisa boa né, Moura Oi Só tem uma coisa boa Só Ó, olha as paisagens que nós contempla Coisa linda de Deus, né? Veja, olha ele aqui ó Olha aí abelhudos, estamos indo pro terceiro resgate de hoje Aqui no sítio do canalha Ela tá nesse oco aqui, porém o pau ainda continua Tá quebrado né, Moura? Tá quebrado, mas ele tá verde Tá meio verde ainda né E ela tem um oco aí no meio Vou, vou chegar pra mostrar pra vocês aonde Ó lá Ó, aqui já tem até pavo Pavo aqui ó Ó Apicultor Moura, apicultor fumaça Na fumaça E eu aqui, no câmera O canalha pediu pra gente retirar essa abelha Ela tá incomodando um pouco aí Eles tão precisando mexer na cerca ali ó E ela incomoda um pouco Então a gente vai fazer a retirada dela Colocar na caixa e levar pro apiado O pau continua duro né A motosserra aí seria bom né, Moura? E seria mais a motosserra que o machado É Parecia Parecia que tava oco Vai anotar lá Vai anotar lá Moura Oi Vou dar um Aqui ó Nessa rachadura Se você bater ele Qual? Essa aqui ó Essa aqui? De cima Tenta tirar a lasca Só tirando um pedaço aqui Porque aqui eu já tô visualizando os favos Aham Entendeu? Apesar que aqui tem um buraco ó Olha o fumigador no seu macacão Olha Já Já acessou aí? Deixa eu dar uma volta Uma câmera aqui ó Longe do raio do machado hein Viu? Quer que dá uma fumaçada aí? Tá Pera aí que tá Tão juntando Marilu, mete fumaça Tudo no tronco aí ó Tudo em cima Mas tá com pouca palha aí Não tá não, Marilu? Por mais Vamos ver Cuidado aí Marilu Já fizemos a montagem de um quadrinho ali Estamos aqui na segunda Tem um quadrinho ali seco O Moura tá aqui ó Fazendo a retirada dos favos Olha lá Olha que bonito Esse tem bastante cria Ó Show de bola né? Deixa eu virar Dos dois lados Beleza? Como que tá aí? Tem mais cria aqui ainda Tem bastante Ó Show de bola né? E agora eu vou na montagem dos favos aqui Vamos tentar matar o menos de cria possível Por favor, Leandro Vou deixar Então vamos tentar Na mesma posição que a gente pega lá A gente vai colocar aqui Tá? Dá O chambelador Pra não apagar Aí ó O quadro tá montado Tem essa serinha violada Que era caixa isca Que nós tá acendo E eu vou deixar aqui Não vai Não vai Vamos dizer Interferir em nada Né Marilu? Uhum Marilu vai pegar o elastiquinho aqui Ó esse último aí ó Leandro ó Esse pedacinho aí ó Encaixar ali né? Vou encaixar Bom Aqui Ele tá meio zangeneirão Aí tá bom Dá pra encaixar Não, mas ele fica bonito aqui Vê Assim que você tiver a faca na mão Que ela? Pra mim não Pode continuar isso Não Só vai dar a hora que você desobstruir Deixar de usar Esse favo eu Não dá Agora Marilu Vamos pôr o elastiquinho aqui E pôr na caixa Ó É um resgate Feito num toco De uma árvore quebrada No meio do mato Parte seca Parte verde É o que complica Mas Chama o meu amigo Leandro Apicultor Vim aqui ó Pra mostrar Nós já estamos no quarto Favo de cria Assim ó Coisa linda Entendeu? Resgate em toco De árvore É meio complicador Pra achar a rainha Beleza? Mas vamos torcer Que a gente dê sorte Botando a maior quantidade Na caixa Sim Tá bom? Bora lá Leandro Dá continuidade Tira um aí Pra nós ver Vou tentar tirar aqui Nós já tiramos uns dois Três né? Três Três isso Já tá lá na caixa Deixa eu só tentar Desprender o favo aqui Vamos lá Olha que coisa linda Viu? Eu vou ter que cortar Esse favo Porque ele tá Não tá saindo Ele tá muito lá no fundo Ó Olha ela aí Olha que coisa linda Bonito hein? Bonito mesmo Bora lá Agora eu vou parar um pouquinho De gravar Que eu vou lá montar Os quadrinhos E o enxame Vem dando surpresa Aí mora Vem Achamos que era Pô Olha lá Desce lá pra terra Ó Gigantesco Vai saber Se para por ali Não Não Parar ele não vai parar não Porque tô vendo O favo lá pra baixo Ele vai parar Que já vazou até leite Cria A noite tá caindo Mas continua aqui no serviço Né amor Fumaça E o duro é o seguinte Ó Como você vai achar a rainha No lugar desse No lugar desse Que tá cheio de orifícios Pra ela se esconder E ainda mais escurecendo Né Ó Que bonito Bastante abelha A caixa já tá montada Com os quadrinhos O que a gente vai fazer É fazer um 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 taio aqui Pra colocar a caixa Aí Corta o cilindro Todo Tá Corta ele inteiro É até não É Vamos cortar com a motosserra O Paulão foi pegar lá Pra gente tentar colocar a caixa em cima Pra ver se elas entram E também pegar essa parte aqui Que vai sair pra cima Chacoalhejar na caixa Tentar Tentar colocar a rainha na caixa Mas vai ser difícil Tamo finalizando o serviço Se a gente achar a rainha O jogo tá ganho Se não Mas aqui Como que nós vamos achar Né fumaça Tem que ficar prestando atenção aqui É de olho Olha aí abelhudos Olha lá Os orifícios Quanta abelha Show de bonito E o duro que não tem nem como raspar Ó Porque é cheio de buraco Marinho Toma Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MARILDO BOM SEJA O QUE DEUS QUISER PERA UM POUQUINH BATE A FUMACA PRA DESSE IS AÊ BOM SERVIÇO COM MUITA DIFICULDADE MAS TERMINANDO AGORA VAI DEPENDER DA NATUREZA É MORA ISSO AGORA TÁ ENTREGUE NA MAMÃE NATUREZA A NOSSA PARTE A GENTE FEZ NÃO CONSEGUIMO ACHAR A RAINHA PORQUE VOCÊS VIRAMI TÁ BOM É UM MONTE DE ORIFÍCIO PARA ELAS SE ESCONDER E ALÉM DISSO CAIR NA NOITE DEIXA EU SÓ FAZER UM NEGÓCIO AQUI LEANDO NÃO SEI SE VAI SER O CERCO O NÃO MAS DEIXA EU ME POSICIONAR UM NEGÓCIO AQUI PRA ELLA SUBIR? NÃO É PRA SUBIR AQUI NA CAIXA SIM QUI VER? OLHA AÍ ABELIUDOS POSICIONAMO A CAIXA FIZEMOS OS GRAVETINHO AQUI COM ELO DE LIGAÇÃO QUE O RESTO DAS ABILHAS ESTÃO SUBINDO NA CAIXA NÉ MOI? AGORA VAMOS BATER UMA FUMACINHA ALI PRA AS QUE TÃO LÁ EMBAIXA SUBIR E TÁ FINALIZADO O SERVIÇO MAS ELAS TÃO SUBINDO NÉ? PROVAVELMENTE A RAINHA JÁ TÁ NA CAIXA É QUE AGORA TÁ DE NOITE DEIXA EU DAR UMA OLHADA SE TEM ALGUMA INDICANDO TÁ ESCOLO NÉ JÁ OPA O PENTACORO QUE COMOU UM ATERROADO ABILHUDOS ABILHUDOS DESTRUTIVA ENFIM O QUE VIER O QUE VIER A GENTE MATA NO PEITO TÁ BÓ? SE VOCÊ GOSTOU DO VÍDEO JÁ SABE DEIXA AQUELE LIKE PRA NÓS COMENTÁRIO AQUI EMBAIXO QUE NOS AJUDA MUITO NO CANAL SE AINDA NÃO É INSCREVA SE INSCREVA NO CANAL ATIVA O SININHO E TUDO EM BÃO PRA VOCÊS TÁ O PRÓXIMO VI A LÁ A FUMAÇA JÁ FOI PRA LÁ FOI LEVAR AS COISAS O FUMAÇA APARECEU LÁ EM CIMA A LÁ TÁ O PRÓXIMO VI AS ABELHAS JÁ QUASE ENTROU TUDO OLHA ELAS ENTRANDO TUDO MUNDO SE ACOMODANDO QUE TÁ ESFRIANDO CADA UMA PEGANDO SEU COBERTORZINHO TEMPARETO TEMPARETO TEMPARETO